Se eu não me engano, o Neil ganhou a vaga da Classic, né? Neil Curry? Sim, ele foi o campeão. Olha o Neil, mas o Neil bate forte, hein? Ele compete 10, 15 vezes por ano. E tem um físico sólido, né? Empedrado, denso. Sim, eu competi com ele no México. Acho que o Neil já perdeu para o Zancanelli em Porto Rico. E para o Júlio. E para mim também. Perdeu para o Júlio também no México, né, Julião? E ganhou aí, ó. Gente boa, a gente conversou com ele. Ele é humilde, cara. Um cara humildaz. Mas ele fez ótimas melhoras no físico. Tem vídeo aí, Maurício? Tem, de colocar aqui. Ele fez umas boas melhoras no físico dele, viu? Está bem diferente. HTP. Olha aí. Ó. Está na tela para a galera. Está na pele, tio. Está bem diferente. Pernas boas para caramba. Para você ter ideia do que é o New York Pro, antes o cara do New York Pro às vezes era campeão do Olimpia ou estava ali no top 5. Eu não vejo o Neil no top 10. Mas também não vejo. Você vê? Eu acho que um, o único desses aí que vai aparecer é esse daqui, ó. Vou colocar agora aqui na tela. Que é o campeão do Olimpia. É esse. Não, é o vice. É não. Esse aqui eu só joguei na tela, ainda não achei ele aqui. Só para a galera ver. Foi o Kyron que foi o campeão do New York Pro. O Kyron também, se não me engano, ganhou o Ohio, né? Não. Não, não. Quem competiu em Ohio? O E-Banks. O E-Banks. Isso. Olha o Cairo lá. É o Sadik? O Sadik. O Sadik voltou. Nossa, mas perto do Cairo parece que ele nem treina, velho. O peito oral dele some perto do Cairo. Meu Deus do céu, velho. Caramba. É um cara que parou no tempo, né, o Sadik? Não dá. A galera ficou muito feliz com o retorno do Sadik, né? O Sadik, ele tem muitos seguidores. É um cara, um dos grandes responsáveis pela popularização da Mens Fisic. Pioneiro da Mens. Tentou ir para a Clássica, ficou muito longe e voltou para a Mens. É um cara que divulga muito esporte. Então, os atletas em si mesmo ficaram felizes. O Kaique mesmo, vibrou para caramba com o retorno dele. Falou, pô, Renato, ele suma demais para a categoria. Ele voltando, os olhos da categoria crescem. As pessoas olham mais para a categoria. Por que ninguém fala isso do Buendia? Por causa de um monte de treta que ele foi arrumando? Não, eu acho que ele não faz o mesmo trabalho. Porque esse trabalho, para você fomentar o esporte, tem que ser um trabalho que envolve carisma, comunicação, rede social. O Sadik grava vídeo para caramba no YouTube, cara. E o Sadik, na primeira aparição da Clássica, ele acho que foi quarto, né? Ele foi bem ainda no começo da Clássica. Foi. Mas assim, o Sadik, ele é um cara que se relaciona muito com o público. Então, ele tem canal no YouTube, o Instagram, ele tem um monte de seguidores. Não sei assim ao certo quanto ele tem, mas tem milhões de seguidores. Então, ele faz um trabalho a favor do esporte. Porque existem duas situações, né? Existe o atleta que compete e ganha. E existe aquele atleta que traz público para ver as pessoas ganharem. Olha lá. Olha o Sadik. 3.8 milha, cara. Isso para Estados Unidos é surreal. Surreal mesmo. Para Estados Unidos é surreal. Então, o Sadik... Emagreceu o Igor, cara. Emagreceu até o Igor. Esse cara é um cara que ele faz muito pelo esporte, porque ele atrai o olhar do público geral para dentro do esporte. Então, quando um cara desse volta a competir, mesmo não sendo, vamos dizer assim, o grande favorito para o Mr. Olímpia, esse cara agrega demais para a categoria. E ele venceu o Indy, né? Venceu o Indy. Ele já está classificado no Mr. Olímpia. A gente vai ver isso em setembro na Aramaçã. Um cara que joga demais para o esporte. Não, não sei de nada. Você sabe de alguma coisa? Júlio, todo mundo fala por nós. Você falou alguma coisa? Eu estou em silêncio. Eu também estou em silêncio. Eu não estou falando para o Júlio, não. Estou olhando para você. Então, estamos em silêncio. Eu não sei para que eu vou gritar lá. Eu estou em silêncio. Eu estou em silêncio. Eu estou em silêncio. Me cutucando por baixo aqui. Eu vou gritar lá. Vai, Renato Balestrinho. Na hora que você estiver fazendo a narração do evento lá, os comentários. É, eu estou torcendo para o Renato Balestrinho aqui. Então, eu vou continuar torcendo muito para o Sadiq. Porque o Sadiq, ele competindo na MEN, a MEN sobe. Entendeu? A MEN sobe. E todo mundo é fã. Os atletas, todos os atletas são fãs do Sadiqão aí. 350 mil inscritos no canal. Quase 200 vídeos. Então, é o cara que soma. Consolidado. É o cara que trabalha as suas redes. Isso é muito importante. Bom, Cairo, vocês viram aí, o Kaique falou para nós, que ele viu um podcast de quem que era, Julião, que ele estava explicando lá. Esqueci o nome de quem que era. Isso não lembro. O cara deixou, o árbitro deixou claro. É o seguinte, MEN's physique tem que vir. Peitoral cheio. Grande, cheio e seco. Então, por exemplo, peitoral aqui superior. Que é o que mais falta nos caras de frente. Peitoral superior e detalhe de costas. Isso. É o que eles querem. Isso. É. Por quê? Peitoral superior cheio, o Júlio é treinador, sabe. Quando o cara não está cheio, a primeira coisa que aparenta é o peitoral. É, o peitoral não fica por cima. Não adianta. O cara fica igual um macarrão cozido. Peitoral e ombro. É, ele fica flat, né. Flat. Se você pegar, por exemplo, o próprio Cairo que ganhou, o peitoral do Vistar aqui. Está igual do Boff. Está igual do Boff. Cheião, assim. Vitor Lima estava com o peito cheião ali também. Também estava. Cheião, dobrado no meio. Eu acho que se você pegar os cinco primeiros do Olimpia, a maioria tem um peitoral muito grande. Muito cheio. Ou seja, é difícil ganhar um peitoral bonito, né, Julião? Não, é o músculo mais trabalhoso. Garotado que está assistindo aqui, se você não tem peitoral, meu amigo, fica tranquilo. Você está na estatística. Trabalha, trabalha e trabalha. Talvez um dia você consiga. Agora, para você ter ideia, o Correia, naquele dia que treinou eu e você aqui. O Correia tem um lútil, né, cara? O Correia me deu uma dica aqui, mano. Está me ajudando para caramba. Melhorou demais. Ele te deu uma dica. Sai da academia, Tim. Você não está ajudando. Sai da academia, Tim. Você não está ajudando. Você está atrapalhando. Foi a dica dele. Não. Ele falou, ó, quando o seu peito é ruim, se você já fez supino e não aumentou, esquece. Faz crucifixo. O cara, ele não é que está indo. Está indo bem. Está evoluindo. Ele te deu uma dica ou ele te deu Blue Nitro? Faltou Blue Nitro. Blue Nitro é o Pinduca. Mas foi uma dica, assim, para você ver que mudou muito no treino. Então, talvez... Porque a maioria realmente não tem o peitoral cheio. Às vezes, falta só uma dica do Correia. O Correia também, né, meu velho? Pegar a dica do mestre ali e está louco. É certeza que vai dar bom. O Correia também, né, meu velho?